E aí, francês, vai do quê? Pensando em pegar um xinzal pra não ganhar Stone Power League Game. Pode ser, eu vou ter trash, então. Acho que tramek, no geral. Peguei uma coquinha, já volto. Boa, beba um copo. Chaos, drop, Jojo, só pra um player lá, hein, rapaziada. Tá sendo legal pra eu fazer vídeo contra o pro player. É o Jojo e o meu drop. The carry do santo, não é? Não, é o absoluto. É o absoluto, é o baile? Não, quer dizer, o The carry do Flamengo é o absoluto. Não sei quem é esse cara, se é o absoluto ou não. Você acha que se a gente jogasse duo na Europa, a gente pegava challenge? Duo? Acho que sim. E no NA? Na NA, não sei. Acho que sim. Mais fácil no NA que na Europa, na verdade. Na Coreia, não, né? Na Coreia, não sei. Aí eu gostaria de saber também. De 500k de game, a gente pega. Não é possível. Jogando tryhard todo dia? Eu sou não de futebol, acho que dá certo. Chega aí. Ó, senta aqui, ó, todo mundo. Ah, eu tô com uma onda errada, secundária. Eu acho que o Tranda vai dar a cara no Rio, porque só tem uma missão, Dildi. Qual é? Acertar o Hulk. Ih! Ó, estão aqui. Ah, nem fudendo. Ah, o Kong pegou o Red. Tá bom. Tá ótimo. Joguei mal, se eu roubo o Red, eu matava todo mundo ali. Pelo menos eu tenho o Smite e o Kong não. Ô, Dildi, eu vou querer a sua pressão no bot, pra gente invadir ali na botside, tá? Eu vou fazer Blue, Red e quero invadir. O meu Clear vai ser bem mais rápido que o dele, porque ele teve que dar Reset e eu tenho Smite. É, acabou a pressão bot. Drolou muito esses real, cara. Odeio jogar com... Ah, eu tenho uma... Tem uma zoa aqui, cara. Odeio muito jogar com meus real na lenda, senão pregada. Cuidado, bota... Caralho, velho. Ô, sai, 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 sai. A Lulu tá avançando, cuidado. Tem uma Lulu aqui, velho. Ela flechou em mim. Ah, eu tô desacreditando, pô. Ainda bem que o Kaus é amigo. Caralho, aí eu fiquei triste, hein, Dildi. Vou guevar o bot de seis, mano. Vou jogar com o meu Kong. É, não, não jogar com uma lenda... É que, mano, era Vayne e Lulu, eu queria muito punir, velho. Não, tô ligado. Eu gostaria também, mas... Caralho, caralho, que é outro ADK, acho que põe. Nossa, o Kong tá muito forte. Botou mais na frente. Mano, não, vou mentir. Vocês perderem o bot, pudeu bastante o meu amigo. Eu tô falando... Caralho, que é lane com meus reals, não ganham. Bom, eles têm um... Ah, mano... Eles estão sem summoner, não estão? Que é na lane? Vou tentar dançar pela lane, velho. Tem flash? Não. Opa. Tem um trono e uma zoe aqui. Nossa, ele tá muito grande. Caraca. Acho que eu vou fazer a botada de mobilidade e fazer o furor homem, cara. Vou jogar com você, bot side. Você tá querendo invadir ou alguma coisa assim. Mas pior que eu tô full atrás, velho. Eu vou ter que tirar alguma vantagem ali do top. Ó, eu tô aqui. Uma da mida. Tô mida. Acho que a Lulu tá aqui, se pô. What? Nossa, a flashou, Lulu. Tá só, ele tá ótimo aqui. Vou chegar no top com você. Vou deixar o Israel Bot, Sosmin. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai ter um trono aqui. Tem que quebrar logo, porque eles vão pegar bastante placa, bot. Tô pensando em banhar Israel, cara. Mano, qual a chance do bot dos caras estarem aqui? Cuidado, minha bot, minha bot, minha bot. Ah, o Klaus é nosso amigo, Jiu-Jitsu. Tá safe. Klaus é muito amigo nosso, velho. Bom, agora eu tô mais ou menos ok no game. Ainda não tô forte. Dá pra jogar para o drag agora, eu acho. Vai ter tripol do Kong daqui a pouco. Tô indo. Chega tarde, mas eu colo. Vambora, vambora, vambora. Ah, velho. Dá pra contestar? Quero pegar o Azui. Tô fazendo, tô fazendo. Hum, acho que eu não chego. Já tô sem smite. A gente briga. Eles não brigam, eles não brigam isso. Tem um na Tiana, tem um na Tiana. Ah, tá bom. Dadas as circunstâncias, não foi ruim não isso aqui. Peguei a barricada, bot. Cuidado, porque a bot lane 3 vai voltar. Hum, eu tenho visualizado. Lulu bot. Ah, zoei bot. Ok. Tá, eu tô aqui. Não deixa ela entrar na tribush não. Tem ward? Não tem, não tem, não tem ward. Eu vou passar e vai tentar ir ali na MC de mim, se tá. Ai, meu Deus. Vou dar Exaust na Vayne. A Ignite. Ah, puta que pariu. Tá muito boa, velho. Olha a Lulú. Eu acho que eu não vou. Oh, boa. Passadinho. Nossa. Oh, ele tá aqui. Tá, certeza. Ele tá aqui, certeza. Não, não. Quando que foi? Ele tinha dado o B aqui. Tava mostrando no... Não, ele tirou pra... Pra limpar a ruada. Mano, é perigoso jogar bot side, viu? Ah, os caras tem. Nossa senhora. Tenou o Hulk. Ô, mano. O porra! Leva essa torre logo aí, mano. O Kong poderia fazer o E-Hal, né? E vai ter drag ainda, velho. Ah, deixa o caçadinho na side que agora a situação melhora. Ah, eles vão fazer a drag. Acho que dá pra ir, mano. Se o Kong descer... A lulu tá semi-exaust e semi-ultimate. O foda é que o caçadinho acabou de dar B, hein, mano. Eu vou usar na próxima wave. O CZ tá tomando um pau ali, velho. WTF. Agora não fica na redonção. Boa. Vou na lulu. Vamo aí, Deus. Eles podem fazer bem rapidinho, viu? Mas se eles não tem pra andar. Olha a Vayne aqui. Andou lá aqui. Matamos a Vayne. Cadê o som sem a de você? A Vayne fechou. Ai, ai. Flash. Ela vai voltar em cima de mim. Nossa, ela flashou e pegou outro flash, mano. Cê bota fé que ela flashou e já pegou outro. Vai ter drag. Foi bom, matamos a Vayne. A Vayne flashou. Mano, o pior que eu acho que eu podia passar naje. De boa. Será? Com Zoe Open? Com Vayne morta? Com certeza. Esse não tem dano, cara. Sei não. Eu acho que a gente ia... Nossa, agora já era. Agora já era. Vamo atrasar pro leite. Espero o caçadinho pegar 16. Ele tá bem forte. Ah, bomba relógio isso aí. Você tem que preparar pro drag, né? Eu tenho o leite. Já passei o leite? Eu vou... Não, não, não. Eu tenho a minha ainda. Nossa, tem muita pink aqui. Eu vou entrar com o Kong aqui por baixo. Tá, eu vou também. O caçadinho vai fechar pra trás, então. Tira, tira, tira. Vamo tirar a visão deles toda. Nossa, o caçadinho tá sendo solado. Não tem smite. Não vai dar ruim isso aqui, o caçadinho. Qual salto? É, eles não tem jungler. Eles não tem jungler. Jogando up-off, jogando up-off. Assim será feito. Ai, se caldo. Agora é na acho, agora é na acho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bomba, Jodão. Boa, boa, boa. Mas, caralho. Mas não perde não, porra. Aqui é free vídeo. Fala aí, Jodão. É free produção de conteúdo. Free produção de conteúdo, caralho. Bom, a gente tem tempo de sorte que nosso time é sempre bomba essa nerd. Porque esse era pra gente carregar, né? Esses dois surtiam os jogos. Mas vamo falar um negócio pra você. A gente tá caindo com cara bom e tá caindo contra com cara ruim também, eu acho. A gente não tá caindo com cara ruim não, velho. É, não. Eles são muito bons. Aquele game que eu arregacei a Morgana era o Hyoga, que é o Jungle do Santos. É, mas Morgana, né? Mas, Morgana é roubada. Morgana é só funcionar. Não, Morgana é só funcionar contra a Jungle, que realmente não são bons. Dá pra fazer uma coisa mida? Não, puxa mida e rota bot. Aí tá bom. Ué, o que é isso aqui? Não tenho a name center de você. Eu tenho o Cronome. Nossa, a Cacene tá viva. Flash lulou. Ué, isso é muito bom, gente. Ah, o Okum foi bot. Não tem uma lanterna. Ah, levei à toa, ele foda-se. Ah, quebraram lá pelo menos. Mas foi bem troll isso. Ah, tá bom, tá bom. Foi ruim não. Puxa essa wave mid e vem subindo pro top. Vai no LULU por esse time aqui? Oh. Vai do merda gigante. Peria, vem. Crime isso aqui, hein? Crime. Oi, Kassadin. Hum, fio da puta. Nice, nice. Eu usei. Kassadin, né? É, demora, mas quando fica forte, ganha o jogo, né? Essa merda sempre fica forte, cara. Ah, depende. Se eu tivesse tiltado e começasse a trollar o game, ele ia ficar fraco, eu acho. Se eu tivesse na stream, a gente teria perdido. Porque eu, com certeza, teria tiltado, puto. Que o bot perdeu e eu tinha um Kassadin Mizz que não tinha pressão, velho. Sério mesmo. 28 pontos. Nossa, que delícia. 32, que delícia. Salve YouTube, né, Dildão? Fala tu. Sabe, sabe. 28. Eu não carreguei mais, mano. Caralho, que tesão de game. Tchau, 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 tchau.